Tende em vós o mesmo sentimento Que também ouve Cristo Jesus Pois Ele subsistindo em forma de Deus Não se exaltou por ser igual a Deus Assumiu a forma de servo E em semelhança de homem Foi visto como figura humana Se humilhou, se esvaziou Tornando-se obediente Até a morte e morte de cruz Deus o exaltou Sobre maneira E lhe deu o nome que está Acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Deus o exaltou Sobre maneira E lhe deu o nome que está Acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Oh Senhor, Jesus Oh Senhor, Jesus Oh Senhor, Jesus